Fala galera, tudo bem? Nós somos a Pumoto.com.br Esse aqui é o BF Moto X Uma versão fosco cinza Com os detalhes retro atrás aqui E o óculos, tá? Um capacete totalmente vintage Com entrada de ar na frente Duas saídas de ar na cabeça E saída de ar aqui nas laterais também, tá? A pala dele é removível Pra ele ficar níquido total aí sem a pala Toda a formação dele é removível O fecho dele é micrometro Fecho e forro diferenciado Suporte de óculos atrás Dá pra usar sem o óculos também, tá? Existem outras cores também Vou deixar o link na descrição do vídeo aí Quem quiser vir ver ao vivo é Rua.com.br Nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí Ou pode vir direto na loja, valeu? O preço aí é bem diferenciado já com óculos, tá? A gente coloca aí R$ 890 já com óculos, tá bom? E a gente envia pra todo o Brasil também Valeu? Tchau, tchau!